No ar, o programa Bom Dia, Ministro. Olá a você e todo o Brasil, eu sou Luciano Seixas e começa agora mais um Bom Dia, Ministro. O programa tem a coordenação e a produção da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República, em parceria com a EBC Serviços. O ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, é um entrevistado do primeiro Bom Dia, Ministro, deste ano de 2012. Bom dia, Ministro, seja bem-vindo. Bom dia, Luciano. É um prazer muito grande retornar ao Bom Dia, Ministro. Ele dá um bom dia para todos os ouvintes que nos acompanham. Prazer é nosso recebê-lo aqui mais uma vez. Hoje o ministro falará sobre as políticas de Ciência, Tecnologia e Inovação do governo brasileiro. O acréscimo da palavra inovação ao nome do ministério, em agosto, espelha a intenção de que a produção científica se preocupe com as aplicações de suas descobertas, seja para gerar resultados econômicos, estratégicos ou para melhorar o cotidiano das pessoas. Nesse sentido, em 2011 foi criada a Empresa Brasileira de Pesquisa e Inovação na Indústria, Embrapi, nos moldes da Embrapa. O ministério lançou, em parceria com a pasta da educação, o programa Ciências Sem Fronteiras, que tem como meta conceder mais de 100 mil bolsas para brasileiros estudarem no exterior. O ministro Aloysio Mercadante começa agora a conversar ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. E a primeira participação vem da rádio CBN do Rio de Janeiro com a Cristiane Alves. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia, ministro. Eu queria saber, primeiro, quais foram os principais retornos do programa Ciências Sem Fronteiras e como é que fica a continuidade do programa agora, em 2012. Bom dia, Cristiane. Bom dia, bom dia aos ouvintes do Rio de Janeiro. O Ciências Sem Fronteiras é um sucesso espetacular. Nós tivemos, do dia 13 a dois dias atrás, eu não tive o dia das últimas 48 horas, mais de 7 milhões de acessos no portal de Ciências Sem Fronteiras. E estamos mandando agora os 1.500 primeiros bolsistas para os Estados Unidos. E eles têm perguntado muito, porque nós prometemos que cada um receberia um laptop. Como não foi possível fazer uma licitação, no primeiro mês, na bolsa de estudo que ele vai receber lá nos Estados Unidos, ele vai ter mil dólares a mais para comprar o seu equipamento, porque é indispensável nas melhores escolas do mundo que você tenha acesso à internet, enfim, a todo o conteúdo pedagógico digital. Então, nós fizemos uma parceria com todos os consulados americanos, todos os alunos tiraram no mesmo dia o seu visto de entrada. Nós demos um kit Brasil, guarda-chuva, camiseta, eles vão defender o Brasil lá fora, falar do Brasil, então é um grande projeto. E o interesse é imenso. Nos Estados Unidos, nós negociamos 18 mil bolsas para esses próximos três anos. Na França, 10 mil bolsas, na Inglaterra, 10.200, na Alemanha, 10 mil, na Itália, 6 mil. E agora, esse novo edital que nós estamos fazendo, que tem 12 mil inscritos, são para esse país, Estados Unidos, Reino Unido, França, Alemanha e Itália. E, posteriormente, nós vamos fazer um novo edital para países como China, Coreia, Holanda, Canadá, Bélgica, enfim, outros países que têm as melhores universidades do mundo. O programa são os melhores alunos do Brasil, nas melhores universidades do mundo. Quem tirou mais de 600 pontos do Neném? Quem ganhou medalha nas Olimpíadas de Ciências ou Matemática? Quem tem um bom desempenho no seu curso? Quem tem Bolsa de Iniciação Científica da CAPES, CNPQ, enfim, de outras instituições, tem direito a acessar o programa. Os critérios estão lá no portal www.cienciasemfronteira.gov.br. Está tudo explicado, o ingresso é automático, o processo é totalmente transparente. E nós vamos, esperamos agora, em 2012, encaminharmos mais 15 mil, pelo menos 15 mil estudantes para esses cursos de excelência no Brasil. Principalmente nas áreas de engenharia, nas áreas tecnológicas e ciências básicas, que é matemática, física, química e biologia. E, além disso, só para concluir, nós também estamos abrindo editais para trazer cientistas para o Brasil. Então, jovens doutores, talentosos, nós temos 860 vagas, eles vão se inscrevendo, é fluxo contínuo, podem se inscrevendo e nós vamos analisando e vamos, à medida que as universidades, centros de pesquisa têm o interesse, instituições nesses jovens, eles são também contratados por um período por Bolsa de Estudo. E também pesquisadores de alto nível. Inclusive, nós já temos pesquisadores com prêmio Nobel que começarão a trabalhar no Brasil a partir desse ano dentro do programa Ciência Sem Fronteira. E fechamos agora também um convênio muito interessante com uma brasileira, Rosalie, que é diretora da NASA, ela está lá há 25 anos, coordena toda a área dos planetas, toda a pesquisa na área de Marte, Júpiter, essas missões todas, ela é coordenadora e vai ficar três anos pesquisando no Brasil, parte do seu tempo, dentro do programa Ciência Sem Fronteira. Então, o que nós estamos sentindo é que o Brasil hoje está trazendo de volta talentos brasileiros que foram, partiram na época de crise, naquela diáspora de cérebro que nós tivemos e o Brasil hoje é um grande polo de atração. Então, o Ciência Sem Fronteira é um grande sucesso, acho que é uma realização que a presidenta Dilma cuidou pessoalmente, ela concebeu as diretrizes fundamentais desse programa e é um grande êxito para o Brasil. Alguma outra pergunta, Cristiane? Eu sei, eu queria saber se o ministro assume agora, ministro, eu queria saber se o ministro assume agora o Ministério da Educação no próximo dia de 26 e quais são os projetos para a educação básica e para o INEM? Vigiana, é o seguinte, essa coisa só vale depois que tiver o diário oficial, que indica a ministra e a presidente da República. Então, sobre essa pasta, sobre essa agenda, você tem que perguntar para o ministro Fernando Haddad. Eu só falo da minha pasta, que é Ciência, Tecnologia e Inovação. Eu tenho visto todas essas informações na imprensa, mas vamos aguardar a reforma ministerial e eu prometo para você que se isso acontecer, e é possível que aconteça, eu estarei aqui à disposição e nós poderemos discutir a pasta da educação. Agora, existe muita sinergia entre educação, Ciência e Tecnologia. O Brasil, para avançar no campo da Ciência e da Tecnologia, nós somos hoje a sexta economia do mundo. O Brasil é o 13º país que mais produz ciência hoje nos critérios, que são critérios, eu acho, insuficientes, mas são os critérios que existem, que são as publicações indexadas nas revistas científicas. Ele precisa investir na educação básica, ele precisa investir desde a educação infantil, da creche, da pré-escola, da qualidade ao ensino, formar os professores, motivar os alunos, trabalhar o ensino médio. A presidenta tem o programa do Pronatec, que é um programa fundamental para o ensino técnico e profissionalizante, ensino em tempo integral, enfim. Tem muita coisa a ser feita, as universidades, que nós tivemos uma expansão espetacular, o ministro Fernando Haddad fez um grande trabalho com o ProUni, vamos chegar agora a um milhão de alunos com bolso de estudo no ProUni, um milhão de alunos que não teriam chance de estudar se não fosse essa concepção inovadora de inclusão nas universidades particulares com bolso de estudo. Dobramos o número de alunos nas universidades federais, mas tem muito trabalho, educação é um trabalho de todos, tem que ser feita de forma suprapartidária, tem que ser feita em parceria com o município, Estado e União, mas isso é uma tarefa que compete hoje ao ministro da Educação, que é o ministro Fernando Haddad. Este é o programa Bom Dia Ministro, hoje com o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, que conversa ao vivo com âncoras de emissoras de rádio de todo o país. Agora a participação da Rádio Capital AM de São Paulo, com Luiz Carlos Ramos. Bom dia, Luiz Carlos. Bom dia, bom dia ao ministro Aloysio Mercadante. A minha pergunta é a respeito do fato de o Brasil ser a sexta maior economia do mundo, os indicadores econômicos são realmente positivos, e essas informações a respeito da utilização de estudantes brasileiros com apoio do exterior, isso é tudo muito positivo. Eu gostaria de saber, do ministro, o seguinte, que é, por sinal, professor na PUC aqui de São Paulo, mas o senhor sabe que, muitas vezes, quem acaba pegando vaga em universidade pública é, geralmente, aquele estudante de colégio particular, de camadas mais altas economicamente. O senhor acredita que esses programas do ministério acabem beneficiando também as pessoas de baixa renda, os estudantes de baixa renda? Olha, Luiz Carlos, acho que essa é uma grande questão. No fundo, a desigualdade no Brasil começa no berço, mas ela se aprofunda na escola, porque à medida que os filhos dos pobres não têm as mesmas oportunidades de educação que aqueles que têm melhores condições, você aprofunda a desigualdade. Você só cria uma verdadeira democracia se você der educação de qualidade para todos. E esse é o maior desafio que o Brasil tem pela frente. Você veja, o Brasil hoje tem a sexta economia, é um país que está muito sólido do ponto de vista macroeconômico, nossas contas externas melhoraram, as contas públicas melhoraram, nós estamos conseguindo reduzir juros. Ontem, o Banco Central colocou títulos da dívida externa no exterior, mais de um bilhão de dólares, e a taxa foi 3,5% ao ano em dólar nos próximos 10 anos. O Brasil nunca teve um crédito dessa qualidade. Então, tudo isso é muito positivo, o emprego batendo recorde. O Brasil hoje é respeitado no mundo, não precisa mais dinheiro para a FMI, nós estamos emprestando dinheiro para a FMI, mas o problema estrutural, o maior desafio que nós temos é a qualidade do ensino. O dia que o filho do reitor tiver as mesmas condições para estudar, que o filho da faxineira da universidade, esse país será uma verdadeira democracia. E para nós chegarmos lá, tem muito trabalho pela frente. Alguns instrumentos que foram feitos, por exemplo, o Bolsa Família, deram condições para as famílias mais pobres manterem o filho na escola pública, porque isso, às vezes, nem era possível. Então, foi um estímulo muito grande. Nós temos aí muitas famílias que hoje podem preservar o filho na escola, porque estão recebendo o Bolsa Família e só recebe se o filho tiver assiduidade, se for para a escola, que é uma forma de a gente motivar e estimular. Mas nós temos desafios imensos nessa direção. Tem muitos programas do Ministério da Educação que vão nessa direção. Por exemplo, o Mais Educação, principalmente para as escolas que têm o IDEB menor, estimula a educação em tempo integral para melhorar a qualidade do ensino. Então, o ProUni é um bom exemplo. Nós temos um milhão de alunos que dificilmente chegariam nas melhores universidades particulares do Brasil se não fosse o ProUni, se não fosse o Enem, se não fosse esse critério generoso de inclusão em que eles estão recebendo o Bolsa de Estudo para poder estudar em excelentes universidades por questão de famílias carentes e tiveram um bom desempenho. Então, nós temos que dar essa oportunidade, que eu acho que é um grande desafio. Eu vou contar uma historinha que eu vivi lá na Unicamp. Nós tínhamos, eu dava aula na Unicamp, sou professor da PUC da Unicamp, e nós tínhamos lá uma faxineira que trabalhava, limpava o cursinho dos estudantes. E ela chegou, e ela limpava, fazia o trabalho dela, no final do trabalho ela prestava atenção nas aulas. E um dia ela chegou para mim e falou, eu vou fazer o vestibular, o que você acha? Eu falei, eu acho que você deve, você está estudando, você está motivado. Ela fez, entrou, entrou na Unicamp. Não tinha para a Unicamp na época. Entrou na Unicamp, cursou o curso de licenciatura, depois fez mestrado, fez doutorado, e depois ela foi ser diretora do cursinho que ela era faxineira. O que esse exemplo demonstra? Que tem muitas mulheres no Brasil, e homens, é que nunca tiveram oportunidade. Passaram a vida inteira com a mão na vassoura, porque nunca deram a chance de pegar o lápis na caneta. Não é que não são inteligentes e preparadas, é que simplesmente não tiveram a mesma oportunidade. Então, dar oportunidade, olhar para a educação pública de qualidade, é realmente o grande desafio para a gente continuar avançando no sentido da inclusão social e de uma verdadeira democracia. E só para concluir, Liscardo, no programa Ciência Sem Fronteiras, os alunos do ProUni têm direito. Todos os alunos do ProUni que tiraram mais de 600 pontos no Enem, têm direito à Ciência Sem Fronteiras. Está assegurado, e já está acontecendo, e mais, um argumento que era dito, mas ele pode ter tirado 600 pontos no Enem, mas ele não tem necessariamente a proficiência em língua. É verdade, isso nós consideramos. Por isso que as universidades federais vão ter cursos de língua nas férias agora. A partir de agora, os alunos todos terão direito a curso de língua na língua que ele desejar. Além disso, os alunos que estão indo agora, ele fica seis meses podendo estudar língua, se ele não tem a proficiência, e depois ele fica um ano fazendo o curso dele na graduação. E nas línguas mais herméticas, mais difíceis, por exemplo, como o alemão, ele fica oito meses estudando lá o alemão antes de fazer um ano de curso. Então, também isso foi pensado exatamente para dar oportunidade para todos. E eu termino dizendo aos jovens, quem estuda, escolhe o que vai ser na vida. Quem não estuda, é escolhido ou não. Então, estudar dá grandes oportunidades, Ciência Sem Fronteiras, é mais uma porta que está se abrindo, muito importante para todos os jovens que estudam. E nós precisamos da prioridade absoluta à educação, para que a educação pública tenha qualidade para todos, e esse é o grande desafio, talvez o mais importante, o mais estratégico para a democracia brasileira. Luiz Carlos Ramos, alguma outra pergunta? Sim, eu gostaria de fazer uma pergunta a respeito da criação da empresa brasileira para pesquisa e inovação na indústria, nos modos da Embrapa. Lembrando que a Embrapa é uma instituição com pouco mais de 30 anos, e faz bastante sucesso em termos de pesquisa para a agropecuária. Como que funciona essa empresa brasileira para pesquisa e inovação na indústria, que foi criada em 2011, ministro? Olha, é uma excelente questão, Luiz Carlos. A Embrapa é uma das grandes responsáveis para o Brasil ser hoje o segundo país que mais produz alimentos no mundo. Foi a pesquisa da Embrapa, entre outras instituições de excelência, mas a Embrapa teve um papel decisivo, que permitiu, por exemplo, que nós avançássemos a fronteira agrícola no Cerrado, desenvolvêssemos novas culturas, manejo, tivéssemos uma genética espetacular do gado. Realmente, o Brasil hoje é o país, nos últimos 10 anos, que mais aumenta o excedente exportável de alimentos. E nós temos uma base industrial diversificada, moderna, importante. Hoje, por exemplo, ontem nós participamos do lançamento do novo modelo de automóvel, que é a engenharia, a liderança da engenharia de um carro mundial, que vai ser lançado em 100 países, foi feito no Brasil com 1.200 engenheiros da Ford. E vai ser produzido na Tailândia e na Índia para 100 países, mas a liderança da engenharia foi brasileira, o design, a plataforma, a transmissão, teve uma contribuição muito importante. Nós precisamos avançar nessa direção. Para ser competitivo, hoje, você tem que inovar. Ou seja, você tem que fazer de forma diferente para fazer com mais qualidade e mais barato. Esse é o grande desafio da economia contemporânea. E a inovação, ela exige ciência, tecnologia, criatividade, criatividade, ela exige formação de recursos humanos. Como é a concepção da Embrapa? A Embrapa é uma parceria entre o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação com a CNI, a Confederação Nacional da Indústria. E nós elegemos os melhores centros de excelência que já fazem esse trabalho de apoio à indústria. Então, o Instituto Tecnológico, o IPT, o Instituto de Pesquisa Tecnológica da USP em São Paulo, que é um instituto centenário, o INT do Rio de Janeiro, que também é centenário, o CEMATEC na Bahia do Senai, que é o grande centro de excelência, o melhor centro do Senai no Brasil. E já temos mais quatro institutos, nós temos sete institutos. A Embrapa, ela vai pagar esses institutos pelo atendimento à indústria na ponta. Quer dizer, pela qualidade da inovação que eles propiciaram. Então, nós estamos na próxima terça-feira, dia 10, assinando um acordo entre o Ministério de Ciência e Tecnologia, a CNI e a Fundação Franhofer da Alemanha, que é um dos maiores centros de excelência no mundo. E a Fundação Franhofer vai fazer todo o acompanhamento da Embrapa. Nós vamos trazer toda essa tecnologia, essa metodologia, esses instrumentos de fomento à inovação, para colocar a Universidade Brasileira, o que ela tem de melhor, atendendo a demanda da indústria. Então, cada centro desse vai ter uma área para atender o setor da indústria. Vai ser especializado naquilo que ele tem de melhor e a indústria sabe como poderá encaminhar os seus pedidos. Especialmente a pequena e a média indústria, que elas são muito mais ousadas na inovação, muito mais rápidas. E isso ajuda também a distribuir renda e riqueza no Brasil. Então, a Embrapa é uma solução muito criativa, inovadora. Nós estamos trazendo o que tem de melhor no mundo para dar um impulso à inovação na indústria brasileira. Estamos entrevistando o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, nosso convidado de hoje no programa Bom Dia, Ministro, que é transmitido pela EBC Serviços. E agora temos a participação da Rádio Iguaçu AM 830 de Curitiba, com o Eduardo Campa. Alô, Eduardo, bom dia. Bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Aloysio Mercadante. Ministro, com relação à Ciência Sem Fronteira ainda, de repente seria uma preocupação do Brasil, de uma invasão de talentos, em detrimento do desenvolvimento científico do Brasil, ministro? Eduardo, esse risco não existe. Você vê o seguinte, nós conseguimos, o governo, a Presidenta Dilma, assegurou, através da CAP e CNPq, Ministério da Educação, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, 75 mil bolsas de estudo para os jovens de graduação, de doutorado, de pós-doutorado, irem os melhores estudantes brasileiros para as melhores universidades do mundo. Esse programa não é só a nível de graduação, é também doutorado e pós-doutorado. 75 mil bolsas. Depois, as empresas gostaram da proposta, aderiram à proposta, e já trouxeram mais 26 mil bolsas. Hoje, nós já temos 101 mil bolsas de estudo para oferecer no Brasil. Dessas, a atração de jovens talentos são 860, menos de mil. E pesquisadores de alto nível, que são pesquisadores, como eu disse, a nível de prêmio Nobel, de realmente grande excelência, são 360. Agora, quando você traz um pesquisador de alto nível, você muda a qualidade do trabalho em uma instituição. Vou dar um exemplo para você. A melhor escola de engenharia aeronáutica, uma das melhores do mundo, e seguramente a melhor da América Latina, é o ITA, Instituto Tecnológico da Aeronáutica, lá em São José dos Campos, que deu origem a Embraer, que é a terceira empresa de aviação do mundo, e que deu origem ao INPE, que é o melhor instituto de pesquisa ranqueado no mundo, o Instituto de Pesquisas Espaciais, lá em São José dos Campos. Como é que foi construída o ITA? O Brigadeiro Montenegro, na época, em vez de simplesmente comprar avião, ele foi no MIT, que é a melhor escola de engenharia do mundo, reconhecida até hoje, e trouxe o reitor do MIT e sete professores para montar o ITA há 60 anos atrás. E hoje nós estamos escolhendo a Embraer, o INPE, e um avanço espetacular. Tanto que uma das diretrizes da presidenta Dilma, em que nós estamos trabalhando fortemente nisso, é dobrar o número de vagas do ITA, porque esse ano nós tivemos 9.400 vestibulandos para 120 vagas. É uma demanda muito forte. E nós conversamos com a direção do MIT para que o MIT participe dessa nova ampliação do ITA, desse novo desenho para novas áreas de engenharia, como fez há 60 anos atrás. Então, quando a gente traz talentos de excelência, como aconteceu com o ITA, você dá um salto nos centros de pesquisa. Foi assim, por exemplo, a USP, o Levi Stoess, que era um grande sociólogo, antropólogo, um homem das humanidades, teve um papel muito importante na construção da Universidade de São Paulo no início do século passado. Então, nós precisamos trabalhar, entender que, especialmente em algumas áreas, como as áreas da matemática, da física, da química, da biologia, a ciência é global. Os pesquisadores trabalham em rede, trabalham juntos, e um contribui para a pesquisa do outro. Então, o Brasil hoje está entrando nesse mundo. Nós somos um país emergente. Nós somos uma economia que tem democracia, paz, sexta economia do mundo, com mercado interno dinâmico, com capacidade empreendedora, com uma agricultura que é a segunda mais importante do planeta, com uma indústria cada vez mais moderna, atuante. E nós precisamos fazer essas parcerias e atrair. Veja, por exemplo, quantos cérebros foram para os Estados Unidos, dos países em desenvolvimento ao longo da história, ou dos países subdesenvolvidos. Quantos foram para a Europa? E nós estávamos acostumados a simplesmente mandarmos os nossos melhores talentos para fora. Agora não. Nós queremos formar os nossos melhores talentos lá, mas voltando para o Brasil e trabalhando aqui, e atrair talentos de fora. Eu disse aqui que nós convidamos a Rosalie, que era uma brasileira, que está na NASA há 25 anos, ela vai trabalhar no INPE nos próximos três anos, dirige lá um programa muito, um grande desafio, que são essas naves que vão para Marte, Júpiter, etc. Ela está voltando. Ela me disse uma coisa, por exemplo, o corte orçamentário da NASA, só no departamento dela, tinham sido demitidos 300 cientistas de alto nível. Eu falei assim, me dá a lista, que nós queremos convidar alguns para vir para cá. O Brasil agora tem que contratar, tem que ir atrás desses talentos, tem que trazer para ajudar a resolver os nossos problemas na medicina, para a gente ter uma indústria de fármacos, de medicamentos, na física, na matemática, na biologia. Nós precisamos de parceria. O Brasil hoje tem capacidade de atrair, de convocar, de trazer talentos pela importância que o Brasil ganhou, pela credibilidade e pelo respeito. Esse aqui é um país alegre, um país que tem sol, um país tropical, um país com uma natureza exuberante, um país com paz, com cultura. E nós temos que saber, nós temos que perder esse complexo de vira-lata, como o Néstor Rodrigues dizia no passado. Nós crescemos, nós somos um país hoje muito importante e que tem capacidade de liderar e de atrair novos talentos. E é isso que nós vamos fazer. Agora, o foco do programa é formar os nossos jovens, o que tem de melhor na universidade brasileira, os mais estudiosos. E eu tenho certeza que um programa como esse vai fazer com que os jovens estudem mais, para poder ter oportunidade. Porque agora não é só o filho do rico que vai estudar fora. Porque o filho do rico já ia. Tinha a bolsa de estudo para estudar. Mas era pai que trouxe, era o pai que pagava. Agora não, é um programa público, um programa universal, um programa para todos os alunos que têm condições, pelo mérito, pelo seu desempenho, pelo seu esforço de ir estudar. Por exemplo, no dia que nós lançamos o programa, tinha um jovem de São Paulo, que estava no Senai, que vinha de uma família extremamente pobre, entrou no Senai e conseguiu a pontuação e estava indo, estava lá presente no dia do lançamento. Então, existe realmente uma oportunidade que nós estamos abrindo para a população brasileira, para os jovens estudiosos e talentosos poderem se aprimorar, aperfeiçoar e buscarem trazer mais conhecimento para o Brasil. Eduardo Campa, da Rádio Iguaçu, mais alguma pergunta? A última pergunta, ministro, com relação à defesa civil, qual tem sido exatamente o papel do Ministério na área da defesa civil? Há já visto que todo o comeste ano nós temos esses problemas aí com desastres naturais, vemos agora o caso de Minas Gerais, Rio de Janeiro também, e a impressão que você tem é que nessas horas as pessoas ficam sem rumo, ministro. Eduardo, eu acho que você toca num tema muito importante, que é o seguinte, o clima está mudando no mundo, as pessoas precisam entender que essa discussão da mudança climática não é uma discussão acadêmica, científica, é uma discussão que basta abrir a janela para ver. O clima está mudando, os extremos climáticos estão se acentuando, o mundo precisa mitigar o aquecimento global, precisamos tomar atitude de preservar recursos naturais estratégicos, de mudar o padrão de consumo, mudar a tecnologia. Então, qual é o grande desafio? É que mesmo os países que têm os melhores programas de prevenção, por exemplo, um dos países que tem o melhor programa de prevenção é o Japão. O Japão é uma ilha que tem furacão, tsunami, tem vulcão, tem todo tipo de problema, enchente. O último tsunami matou 20 mil pessoas. O sistema não funcionou de prevenção? Não. Se fosse em outro país, tinha matado um milhão, a estimativa dos técnicos. Porque o Japão tem muita tecnologia e muita prevenção. Foi um tsunami com ondas de 10 metros de altura, um terremoto de uma escala que não houve nos últimos 150 anos, e deixou 20 mil mortos. Os Estados Unidos têm muita tecnologia de prevenção, e no caso de furacão, é mais fácil prever do que deslizamento com chuva, como é o caso do Brasil. Porque o furacão vem vindo, você vai analisando pelas imagens satélites, você sabe quando vai chegar na região. E o Katrina matou 3 mil pessoas. O último furacão nos Estados Unidos matou 56 pessoas. Então, a prevenção, ela não necessariamente resolve todos os problemas, mas ela reduz de forma substancial. Cada vida que a gente puder salvar, nós temos que nos dedicar nessa perspectiva. O que é que o Ministério fez esse ano? Nós criamos o SEMADEM, o Centro de Monitoramento e Alerta contra Desastres Naturais. Na realidade, nós estamos trabalhando desde o início do ano nesse sistema. Vou dar um exemplo para você. Santa Catarina. Nós alertamos, porque no INPE nós já tínhamos as imagens de satélites, dos radares, nós teríamos chuvas fortíssimas em Santa Catarina esse ano. 900 mil pessoas foram atingidas pelas inundações e pelas chuvas. 200 mil foram desalojadas e não morreu ninguém diretamente das inundações desse ano. As três vítimas não foram propriamente, porque foram acidentes correlatos, mas não pelas inundações. Em 2008, uma chuva semelhante, em alguns aspectos mais intensa, mas semelhante, morreram 187 pessoas. Então, a prevenção, ela resolve. O que nós temos feito agora? Nós temos feito alerta diário. Ontem, por exemplo, nós estávamos com alerta na Grande Vitória. Temos feito alerta na Grande Belo Horizonte. As chuvas em Minas Gerais atingiram 800 milímetros no mês de dezembro. É o maior volume de chuvas, o governador Anastasia me disse, do último século em Minas Gerais. E, no entanto, nós tivemos um número de vítimas bastante reduzido. Em alguns casos, por imprudência. Por exemplo, tinha um prédio que estava para desmoronar, estava interditado pela Defesa Civil. As pessoas foram chamadas a se retirar. Duas pessoas não se retiraram e o prédio desabou. Então, é evidente que algumas vítimas são totalmente involuntárias. Então, a defesa... O que o Ministério faz? Ele faz esse alerta. Nós pegamos as imagens dos satélites, os radares... Nós ampliamos as redes de radares e precisamos comprar mais quatro radares para Salvador, Espírito Santo. Vamos colocar um lá no Vale do Paraíba, em Cachoeira Paulista, onde está o Semadem, e substituir o de Alagoas, que é um radar muito antigo. E nós, com as imagens, colocamos também os radares da aeronáutica. Todos os radares estão integrados hoje nesse sistema. Os satélites e os pluviômetros e hidrômetros. Os pluviômetros captam a chuva naquele local específico. E os hidrômetros medem a elevação do rio. Ontem, por exemplo, eu ouvi as estatísticas de alguns rios. Tem rio que aumentou 8 metros em 24 horas. 8 metros, 6 metros, 5 metros. Então, imagina qual é o desafio da defesa civil de ter uma capacidade de mobilização no rio. E essa água, por exemplo, que está hoje em Minas Gerais, vai descer para o Espírito Santo. Então, nós vamos ter em algumas regiões... A defesa civil já está sendo alertada, porque essa água desce em algumas situações. Então, vai bater, por exemplo, em campos. Então, nós precisamos ter muita atenção ao trabalho da defesa civil. Cada prefeito desse país precisa montar uma boa defesa civil, precisa se dedicar. As pessoas que têm disposição de ajudar precisam participar da defesa civil, precisa ter treinamento, precisa ter orientação. E nós precisamos criar uma cultura de prevenção que nós não tínhamos. A Índia também não tinha um sistema de prevenção de desastres naturais. Está criando esse ano. A Colômbia também não tinha. Está criando esse ano. Então, o Brasil tem um grande desafio. Nós estamos fazendo os alertas. Para melhorar os alertas, nós precisamos de mais pluviômetros e hidrômetros. Vou dar um exemplo. Nós demos o alerta para Ouro Preto, que a situação era de risco. Tínhamos a área mapeada com risco de deslizamento. Então, a defesa civil sabia que aquela área era sujeita a deslizamento. Mas, para saber que aquele morro específico ia cair com aquele volume de chuva, nós precisaríamos ter um pluviômetro ali. Nós não tínhamos. A nossa sorte é que aquele morro estava próximo só de uma rodoviária e bateu só na ponta da rodoviária. Tivemos, lamentavelmente, duas vítimas. Mas vamos supor que ali tivesse uma comunidade, que ali fosse uma favela. Imagina a tragédia que nós teríamos. Tendo feito o alerta, a defesa civil foi avisada, mas nós ainda precisamos melhorar o nosso sistema, tanto de alerta quanto o levantamento geotécnico, porque hoje nós só temos 56 cidades bem mapeadas que estão na nossa plataforma, das 251 que estão mais expostas às chuvas. Não quer dizer que outras não possam ter, mas são, na história do Brasil, as cidades que mais vítimas tiveram, que mais disposição terão. E, além disso, nós fizemos um concurso e não tivemos geólogos. Não tem geólogo disponível para fazer esse trabalho no Brasil. Nós estamos abrindo agora um concurso internacional e vamos pegar os estudantes de geologia e fazer uma parceria da Bolsa de Estudos para eles ajudarem, terceiro e quarto ano, para tentar resolver um problema complexo. Então, o alerta, nós estamos usando o que tem de melhor em tecnologia. As imagens satélites que nós temos são de primeira qualidade. Nós temos o segundo maior computador do mundo, supercomputador do mundo em clima, que é esses cálculos para poder fazer essa previsão. Temos uma experiência de longa data do CPTEC-IMPE, agora fortalecido com o CEMADEM. Contratamos profissionais de grande nível, hidrologia, desastres naturais, meteorologia, enfim, para trabalhar no sistema. Mas temos ainda dificuldades. Na área da geologia, o levantamento geotécnico e falta recursos humanos no Brasil. Nós vamos abrir um concurso internacional. E o trabalho na defesa civil, que é um trabalho fundamental. E, de outro lado, as obras de prevenção, que estão fundamentalmente no Ministério das Cidades, uma parte menor no Ministério da Integração. Os prefeitos, governadores, todos têm que trabalhar na mesma direção. Então, o Brasil precisa entender que nós precisamos criar uma cultura de prevenção. E nós esperamos, no futuro, inclusive, ter uma articulação melhor com a BERT, com as rádios, com o sistema de comunicação, para nos ajudar, para ajudar também na mobilização, como acontece no caso de Furacão, Vulcão, de outros países, que o sistema de comunicação está integrado ao sistema de alerta e prevenção. Tem tido uma contribuição muito importante da imprensa. Eles, evidentemente, ajudam muito nesse trabalho. E o esforço que está sendo feito é muito grande. Em alguns casos, por exemplo, como o caso de Minas Gerais, esse ano, tivemos maior volume de chuvas do século, segundo o governador Anastasia. E, realmente, 800 milímetros no mês. Eu acho que não há precedente na região. E a defesa civil funcionou, como funcionou em Santa Catarina, como está funcionando. Com muita eficiência, apesar de algumas vítimas que nós tivemos. Agora, não é fácil nós enfrentarmos esse quadro. É preciso da participação de todos. E mesmo os melhores países do mundo conseguiram reduzir o 80% do número de vítimas. Não conseguiram eliminar totalmente. Pela força que esses extremos climáticos estão tendo e pelo volume de chuvas e concentração de chuvas que nós estamos tendo no Brasil. E a outra ponta é a seca. Porque lá no Rio Grande do Sul nós estamos tendo seca, que compromete a agricultura. E, no caso da seca, a gente consegue fazer previsão de 30 dias de antecedência. Então, o sistema de alerta vai ajudar muito também na questão da prevenção das secas. Agora, o homem precisa mudar o padrão de consumo. Nós precisamos investir em sustentabilidade ambiental, educação ambiental, preservar os recursos naturais estratégicos. E, talvez, essas lições sirvam para a gente entender que nós precisamos melhorar a relação com a natureza, se nós quisermos. Ela é muito forte e ela está sendo muito desrespeitada. E parte do problema que nós estamos tendo é exatamente por essa irresponsabilidade como nós estamos desenvolvendo o planeta. E não podem continuar assim. Então, não é simplesmente uma discussão acadêmica. Tem a ver com a vida cotidiana das pessoas. Você está ouvindo o programa Bom Dia, Ministro, uma parceria da EBC Serviços com a Secretaria de Comunicação da Presidência da República. E agora temos a participação da Rádio Amazonas FM de Manaus com o Patrick Mota. Alô, Patrick. Bom dia. Bom dia, Luciano Seixas, senhoras e senhores ouvintes. E bom dia, ministro Mercadante. Bom dia, Patrick. Ministro, a gente percebe que o ministério que o senhor comanda tem tido um novo fôlego em políticas estruturantes e novas linhas de ação, além da inclusão da palavra inovação ao Ministério, que antes era chamado de Ciência e Tecnologia. Gostaria que o senhor explicasse o que está sendo feito pelo CBA, o Centro de Biotecnologia da Amazônia, instalado aqui em Manaus, e até hoje tem se tornado um elefante branco, ministro. Olha, Patrick, deixa eu te dizer algumas coisas em relação a isso. Primeiro, te dar uma notícia boa, e eu espero em breve encontrar com o governador Omar para a gente lançar... Nós recebemos no ministério, eu estou indo hoje para... terminando esse programa, estou indo para Pernambuco. Nós recebemos a doação de uma empresa chinesa, Huawei, da área de telecomunicações e informática, dois grandes data centers. Doamos um para a Universidade Federal de Pernambuco, que é nível 6 da CAPES, um centro de excelência na área de tecnologia da informação, e doamos o segundo data center para a Universidade Federal do Amazonas. Por quê? Porque a região norte e a região nordeste são as regiões que precisam de mais impulso ao desenvolvimento. E no caso do Polo Industrial de Manaus, nós já temos uma base importante de tecnologia da informação e precisamos fomentar a parte de software, de games. Inclusive, a Microsoft também trouxe uma fábrica para o Brasil, que está indo para a Zona Franca, e nós estamos levando esse data center para desenvolver o quê? Computação em nuvem. E dar suporte às políticas públicas. Para melhorar a qualidade das políticas públicas, nós precisamos da computação em nuvem, para você poder ter portais, armazenamento de dados, capacidade operacional. Essa é uma tecnologia que pode ajudar muito. De outro lado, você tem toda a razão, quando a gente olha para a Amazônia, nós fizemos uma pesquisa, Terra Class, o INPE e a Embrapa, analisando, por exemplo, o desmatamento da Amazônia. O que aconteceu com a área desmatada? O que é que nós vimos? 46% da área desmatada virou pasto. 21% é um pasto de péssima qualidade. Não tem o menor sentido criar gado naquelas condições. 15% é pasto degradado. 21% é a floresta voltando, se regenerando, é mata secundária. E só 1% do solo se degrada. Então, aquela ideia que desmatou, degrada, não é verdade. O solo da Amazônia é fértil, forte e reage. Se o homem não intervir, a mata se recompõe. Então, é um sequestro de carbono espetacular que nós temos, a partir dessa pesquisa, de uma mata que está se recuperando, que não estava na nossa contabilidade e que é muito importante para essa discussão do aquecimento global. Agora, qual é a melhor forma de preservar a floresta amazônica? Não é só o trabalho que o Ministério faz, junto com a Polícia Federal e o IBAMA. Nós usamos a imagem satélite para mostrar o desmatamento. O IBAMA e a Polícia Federal vão lá, por exemplo, ali no Mato Grosso. Nós apreendemos 70 tratores de esteira que estavam desmatando esse ano. E reduzimos, tivemos menor índice de desmatamento desde que foi criado o índice em 1988, este ano. Por quê? Houve uma ação firme do Estado e o nosso Ministério fornece as imagens para monitorar toda a fiscalização do desmatamento. Mas a melhor forma de manter a Amazônia de pé é gerar valor agregado à biodiversidade. É criar parques tecnológicos na Amazônia focados na biodiversidade. A parte de fármacos, medicamentos, cosméticos, alimentação. Usar a beleza, a criatividade, pesquisar, conhecer a floresta. E usar esses recursos de uma forma mais inteligente que preservem a floresta. Então, você tem toda a razão. O CBA tem que ser reestruturado e fortalecido. É um espaço belíssimo, eu conheço pessoalmente. Tem um trabalho sendo feito, mas ele precisa dar um salto de qualidade. Nós fizemos uma comissão tripartite, porque quem administra o CBA é a SUFRAMA. Então, nós fizemos uma parceria com o MIDIC, o Ministério da Indústria e Comércio, com o ministro Fernando Pimentel, com a Embrapa. Conversei com o presidente da Embrapa, o Pedro Arraes. E com o Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação. E estamos também convidando o Ministério do Meio Ambiente. Essa comissão tripartite, na realidade, eram os três primeiros ministérios, agora agregado pelo meio ambiente, para fazer uma reestruturação jurídica, refinanciamento, remodelação do CBA. E, por último, nós estamos negociando, no âmbito da ONU, um programa mundial de biodiversidade, que deve ser criado em 180 países. Provavelmente, a sede desse programa será na França. E, se for na França, o Brasil está disputando trazer para o Brasil o centro de formação para a biodiversidade. E a nossa proposta é levar para o CBA. Então, se nós conseguimos esse acordo no âmbito da ONU, nós teremos um foco muito promissor para o CBA, seria o grande centro mundial de formação. Mas isso depende da Assembleia, nós não temos garantias disso. O que nós podemos fazer agora é isso que nós estamos fazendo. Uma comissão em Brapa, Ministério de Ciência e Tecnologia e Inovação, Ministério de Indústria e Comércio e Ministério de Meio Ambiente, uma comissão quadripartite. Conversei também com o secretário de Ciência e Tecnologia do Estado da Amazônia, que também está sabendo disso, para a gente trabalhar em parceria, para remodelar essa infraestrutura de laboratório, espaço físico tão promissor que é o CBA, e um desafio tão grande que é a Amazônia, para a gente transformá-lo realmente em um grande centro de pesquisa, trazendo o INPA, Museu Geld e outras instituições, fortalecendo o CBA. A EBC Serviços disponibiliza o sinal deste programa. Bom dia, ministro, para todas as emissoras de rádio do país, via satélite, no mesmo canal da Voz do Brasil. O áudio e a transcrição dessa entrevista também serão disponibilizados hoje, ainda pela manhã, na página da EBC Serviços, na internet. O endereço é www.ebcserviços.com.br. E agora temos a participação de Salvador, com a Rádio Educadora, 107,5 FM. Quem faz a pergunta é Sueli Diniz. Alô, Sueli, bom dia. Bom dia, Luciano Feixas. Bom dia, ministro, Aloysio Mercadante. A Rádio Educadora agradece mais uma vez a participação neste primeiro programa de 2012. Ministro, voltando àquele assunto que nós estávamos ouvindo há poucos instantes na área de defesa civil, a gente queria saber qual é a posição do Ministério de Ciência e Tecnologia com relação exatamente a esse monitoramento de alertas e desastres. O governo acaba de anunciar a intenção de formar um grupo constituído por integrantes de várias áreas para administrar a distribuição dessas ervas que são destinadas à prevenção e apoio aos antecedentes naturais. Como é que o senhor vê a formação desse grupo? Olha, Sueli, te dava também uma informação importante. Ontem tive uma reunião com o governador Jacques Wagner. Nós nos reunimos no início da tarde e acordamos, já estamos iniciando o processo de compra de um radar meteorológico para a Grande Salvador, que é uma das áreas que precisa de um radar específico. O Ministério vai entrar com o radar, o governador vai entrar com toda a infraestrutura, com a manutenção e com a operação do radar. E a aeronáutica vai fazer a operação técnica para poder integrar dentro de toda a cadeia de radares do Brasil. Então, também vai ser um instrumento muito importante. Estamos dando prioridade absoluta. As fábricas de radares demoram de seis a nove meses para entregar. Nós estamos vendo se a vencedora da licitação entrega um radar temporário e depois substitui pelo definitivo para quando chegar o inverno em Salvador, a gente já possa ter um radar a mais para poder melhorar a nossa capacidade de prevenção. O Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação, a nossa responsabilidade é exatamente satélite, radar, pluviômetro, hidrômetro, é fazer o alerta. Do alerta para frente, o Ministério da Integração recebe o alerta e ele repassa para a Defesa Civil e faz a mobilização da Defesa Civil. As obras de prevenção, as obras de apoio à população atingida, aí é a Prefeitura, o Governo do Estado, o Ministério da Integração, o Ministério das Cidades. Nós estamos, por exemplo, hoje com várias rodovias interrompidas, algumas, inclusive, no caso ali de Ouro Preto, as duas mãos foram interrompidas, duas barreiras monstruosas levaram à estrada. Então, o Ministério do Transporte está trabalhando para recuperar essas ferrovias, pontes que foram destruídas por essa elevação do nível dos rios. Então, o Ministério da Defesa apoia nos momentos de crise. O Ministério da Saúde criou uma Força Nacional do SUS, que exatamente está encaminhando kit saúde para a população atingida, para você não ter, na sequela, doenças que se agravam. Então, há uma mobilização de muitos ministérios, trabalhando junto, em parceria, para poder atuar nas áreas atingidas. O nosso Ministério, ele trabalha antes da catástrofe, ele trabalha no alerta, ele trabalha na prevenção, especialmente buscando salvar vidas, mas também os bens materiais, por exemplo, esses rios que estão aumentando o nível das águas. Se a população é avisada e ela tem tempo de sair da casa, não só ela preserva a vida, como preserva os seus bens móveis. Às vezes, são os documentos, as coisas mais importantes que a família possui, e quando isso não é feito, não só, você pode perder tudo o que a família possui. É uma tragédia muito grande, é um sofrimento muito grande. Nós já temos hoje muitas famílias desalojadas, e são milhares, e nós temos famílias desabrigadas. Ou seja, os desabrigados, o Estado assume a responsabilidade. Coloca em centros comunitários, às vezes, em momentos de crise, de uma forma improvisada, em um estádio de futebol, em uma igreja. Então, nós estamos fazendo um trabalho de coordenação, tanto na prevenção, que nós demos um salto importante este ano, nós não tínhamos um sistema de alerta como temos hoje, na parte de mobilização da defesa civil, que foi a prioridade do Ministério da Integração no ano passado, foi construir a defesa civil, preparar a defesa civil, mobilizar a defesa civil, orientar a defesa civil. E estamos agora entrando em uma nova fase. Por exemplo, nós estamos convidando as empresas de telecomunicações, nós vamos fazer uma reunião agora, no início desta semana, com eles, porque nós precisamos colocar, de forma mais ágil, pluviômetros automatizados. O que é o pluviômetro? É um equipamento que recebe a chuva, você sabe quanto choveu naquela localidade. Esse pluviômetro, que é automatizado, ele precisa de fibra óptica e energia, para receber informação imediatamente no centro de monitoramento, para a gente poder saber, aquele terreno com tanto de chuva desmorona. Aí você pode dar um alerta muito preciso e muito localizado para aquela comunidade. Então, nós estamos conversando com algumas empresas, uma empresa, inclusive, já está participando dessa iniciativa, para nós colocarmos os pluviômetros nas torres de telecomunicações. Porque as torres têm energia e têm fibra óptica. Então, imediatamente, como elas estão em morros estratégicos, nos grandes centros urbanos, nós poderíamos rapidamente melhorar muito a nossa rede de pluviômetros e a nossa capacidade de análise. Então, nós já estamos comprando 3 mil pluviômetros, 1.500 de automatizado e 3 mil manuais. Esses manuais, nós vamos distribuir para a defesa civil, para ela colocar naquelas comunidades e treinar a comunidade local, porque aí é manual, ela vai olhar e vai ligar pelo celular e avisar o que está acontecendo. Porque tem algumas regiões que nós não temos fibra óptica, não temos como colocar um pluviômetro automatizado. Então, nós vamos colocar o manual e vamos treinar, que também é uma forma de educar a população para acompanhar as chuvas e saber exatamente o que está acontecendo. Então, o esforço é muito grande para todo esse trabalho de prevenção, que é a responsabilidade do nosso Ministério. Na área de prevenção, eu acho que é muito importante convidar, Luciano, o Ministério das Cidades, o Ministério da Integração, para eles falarem todas as providências, os programas que são feitos, contenção de encostas, muros, barragens para a represa de água, para diminuir o volume e a velocidade, enfim. São muita remoção de população. Tem áreas que não têm saída, vai ter que remover Minha Casa Minha Vida, vem também para dar suporte à remoção. Agora, nós temos uma população imensa, um crescimento desordenado ao longo da história, que está totalmente exposta, e o nosso trabalho hoje é mais de prevenção no sentido da mobilização e de salvar a vida e os pertences, principalmente a vida das pessoas. Vamos direto para Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, Rádio Capital FM de Campo Grande, Raul Ratier. Alô, Raul, bom dia. Alô, bom dia, Luciano. Bom dia, ministro Mercadante. Saudações palmeirenses para o senhor. E desejo que... Eu não sei o que você está comemorando. ...final verde. E vamos lá, então, com a nossa pergunta. É o seguinte, ministro, o seu ministério tem feito aí parcerias com o Ministério da Educação, não é? E criou aí o Sem Fronteiras. Mas eu queria saber do ministério por que que... Não sei, desculpe a minha ignorância, mas no Brasil, as nossas universidades poderiam ter um curso de ciências e tecnologias, né? Para que os nossos jovens tivessem ter maior acesso à tecnologia atual. Raul, nós temos nas universidades muitos cursos de ciência, né? Nós temos na área de ciências e datas, matemática, física. Temos na área de ciências básicas, biologia, química. Temos na área de ciências médicas, medicina, enfermagem, fisioterapia. Temos os cursos, enfim, nas áreas de tecnologia, as engenharias todas são cursos muito importantes. Hoje é uma demanda muito forte por engenheiros e um déficit no Brasil. Nós vamos ter que aumentar fortemente a formação de engenheiros. Então, nós fizemos alguns programas. O ProUni, que abriu vagas para todas as universidades particulares, e o ReUni, que dobrou o número de vagas nas universidades públicas nos últimos anos, né? Além disso, nós tínhamos 43 campos universitários. Hoje nós temos 230. Houve uma forte expansão da rede de universidades federais. Mais abaixo, a presidenta Dilma lançou o Pronatec, que é transformar o ensino médio no ensino médio, que são as disciplinas básicas, mas também o ensino profissionalizante. Em áreas, por exemplo, ele pode se formar em técnica eletrônica, técnica de construção civil, ele pode se formar em mecânica, ele pode se formar em contabilidade. São profissões tecnológicas que o mercado de trabalho precisa, e esses jovens já iriam do ensino médio como uma profissão, podendo continuar a universidade e deve continuar estudando, ou indo para o mercado de trabalho, mas com uma formação mais qualificada. Então, nós já temos isso no Brasil. O que nós estamos querendo com Ciência Sem Fronteira é colocar esses estudantes dos melhores cursos do Brasil nas melhores universidades do mundo, porque nós precisamos estar na ponta também, na fronteira do conhecimento. Eu dei o exemplo aqui da Embraer. À medida que nós fizemos uma escola de engenharia de ponta, demorou meio século, mas hoje nós temos 60 anos de trabalho, nós temos a terceira empresa aeronáutica do mundo, que é a Embraer. Nós só perdemos para a Boeing e para a Airbus, que é da EADS. São as duas únicas empresas que estão acima da Embraer hoje. É uma empresa extremamente competitiva em jatos regionais, muito eficiente, lançou produtos de grande repercussão. Agora, se a gente olhar para a história, a Embraer começou com Brasília, com Bandeirante, com Xingu, para poder chegar no jato, no LEGA, CB-145 e todas as linhas mais modernas de aviação. Então, com ciência, com tecnologia, é que nós criamos e disputamos os setores de mais valor agregado, que geram as melhores rendas, os melhores empregos. Ontem, por exemplo, nós participamos do lançamento de um carro da Ford, que vai para 100 países, eu disse isso aqui, que a engenharia foi coordenada por 1.200 engenheiros brasileiros. O desenho do carro foi feito design todo no Brasil, o design de interiores no Brasil, a transmissão, o câmbio no Brasil, a plataforma do carro no Brasil. E a engenharia brasileira vai liderar agora a construção desse carro em dois outros países, Índia e Tailândia. E esse modelo vai para 100 países do mundo. E nós temos insistido nesse caminho. O Brasil maior, que foi a política industrial, ela veio exatamente para fazer essa mudança. Ou seja, o Brasil não pode ter mais uma atitude passiva diante da tecnologia e da ciência. Não é só o governo fazer curso, é a indústria investir em pesquisa e desenvolvimento. É a indústria contratar técnicos qualificados. Nós não temos que ser simplesmente importador de automóvel, nunca mais seremos. E não podemos ser também, podemos até importar automóvel. Mas nós temos que, fundamentalmente, produzir no Brasil. Agora, produzir no Brasil não é só manufaturar no Brasil. É desenvolver o modelo no Brasil. Esse é o passo que o Brasil tem que dar. Esse é o salto que nós estamos procurando dar. Na área de tecnologia da informação, por exemplo, o Brasil hoje é o terceiro maior mercado mundial de venda de computadores. Hoje os jornais estão dizendo que nós seremos, no ano que vem, o terceiro maior mercado mundial de venda de automóveis. Então, a força desse mercado tem que nos levar a mudar a qualidade da relação com as empresas. Ou seja, você quer desfrutar desse mercado? Primeiro, venha produzir aqui. Segundo, traga seus partidos da pesquisa e do desenvolvimento para o Brasil. Então, a GE trouxe, a IBM trouxe, a Microsoft está lançando agora um centro de pesquisa no Brasil, a Ford ontem demonstrou que trouxe parte da sua engenharia para o Brasil. Estou dando alguns exemplos entre muitos que eu poderia dar. O que é que nós queremos? Aprofundar esse processo. Empresas nacionais, empresas multinacionais que estão no Brasil, tragam e produzam parte da ciência, da tecnologia, da inovação dos produtos aqui no país. E isso vai dar um impulso às áreas tecnológicas da universidade. Vai gerar mercado de trabalho para engenharia, para tecnólogos, para as pessoas que estão afinadas com essas áreas mais importantes, mais sensíveis. Dou um último exemplo. Um dos maiores desafios que nós temos é produzir semicondutores no Brasil. Só 20 países do mundo fazem semicondutores, que é o chips. Tudo que é produto eletrônico que você vê hoje tem chips. Computador, celular, televisores, é tudo feito através de chips. É muito sofisticado produzir um chips. Só 20 países fazem. São gases altamente tóxicos, são mais de 16. Você tem que combinar para fazer o wafer, depois você tem que cortar, você tem que trabalhar com nanotecnologia. É muito sofisticado. Então, nós já temos algumas empresas de design, empresas que desenham chips. Agora, para você desenhar bem, você tem que aprender a fazer, senão você não entra na linha de frente. Então, o Ministério teve que criar uma fábrica, uma indústria de chips, que é o Ceitec, que está pronta lá no Rio Grande do Sul. Investimos 500 milhões de reais nos últimos anos para concluir a fábrica. Estamos agora contratando os profissionais, alocamos recursos para o ano que vem. Nós vamos produzir um chip para a rastreabilidade do boi, para acompanhar o nosso gado no Brasil, para saber de onde veio o gado, para onde foi, que é uma exigência do mercado internacional hoje, especialmente na União Europeia. vamos fazer um chip para a logística, estamos fazendo um chip para passaporte, para carteira de identidade, enfim. E vamos começar a aprender a fazer. Vai demorar um ano, um ano e meio, para a gente aprender a fazer. Agora, ao entrar, o Brasil passar a ser o 21º país que produz chips no mundo, vai abrir um caminho fantástico para a indústria eletroeletrônica, para a engenharia, para a tecnologia, para a inovação no Brasil. Então, essas áreas sensíveis, hoje são prioridades do nosso Ministério, para que a gente possa avançar nesse segmento. Por exemplo, o complexo industrial da saúde. O Brasil, o SUS é o maior comprador de medicamentos no mundo, mas nós temos um déficit de mais de 10 bilhões de dólares em compra de medicamentos e equipamentos de saúde. É o setor que mais pesquisa tem no mundo, é o complexo de saúde. Então, nós precisamos desenvolver equipamentos, desenvolver medicamentos, os genéricos ajudam muito, mas a nova geração de medicamentos não é mais a síntese química, são os biológicos, são moléculas mais complexas, é uma pesquisa muito mais sofisticada. O Brasil não produz remédios biológicos, e poucos países do mundo fazem, mas é uma nova fronteira. Nós estamos buscando parcerias para entrar também nesse setor. Então, essas áreas de fronteira, nós precisamos estar atentos, porque é elas que vão fazer a sociedade do conhecimento e a economia do futuro. E o Brasil tem que usar o fato de ser um grande produtor de alimentos, de agora com o pré-sal de gás e petróleo, um grande produtor de minério, para desenvolver as áreas de mais alta tecnologia e preparar o Brasil para essa economia do conhecimento que é a economia do futuro. O Ciência Sem Fronteira vem para isso, para preparar essa liderança intelectual para poder impulsionar esses setores estratégicos na área das engenharias, das tecnologias, na área da medicina, na área da informática, nas áreas mais importantes para o país. Então, temos aqui a Hélida Regis. Ela é da Rádio Boas Novas de Recife. Alô, Hélida, bom dia. Bom dia, bom dia, ministro. Ministro, recebemos a informação que o senhor estará aqui em Pernambuco hoje para a noite da doação dos equipamentos do programa Computador nas Nuvens. Qual o objetivo desse programa, ministro? Olha, eu estarei hoje em Pernambuco, depois vou visitar o portal, o Porto Digital, vou visitar a Universidade Federal, vamos ter um ato aí no Palácio com o governador Eduardo Campos, que tem feito um trabalho muito importante nessa área de levar a tecnologia de informação para as escolas, de buscar a inclusão digital, de dar oportunidade para que os jovens da escola pública também tenham acesso a esse mundo da computação, da internet, onde você tem informações cada vez mais estratégicas para o desenvolvimento das pessoas, em todas as áreas, na saúde, na economia, na medicina, e, sobretudo, também para a educação. E esses equipamentos, é um grande data center para a gente desenvolver uma das áreas de fronteira, que é a chamada computação em nuvem. Ou seja, em vez de você ter a memória no seu computador, e os programas no seu computador, isso fica no computador central, e você simplesmente acessa. Com isso, você barateia muitos equipamentos, e você pode dar suporte à produção de muito mais informação. Por exemplo, no MEC, nós precisamos de uma computação em nuvem para dar suporte às escolas públicas, às redes estaduais, municipais, ao ensino infantil, médio, ao ensino fundamental, ao ensino básico, ao ensino universitário. Então, a nossa ideia é que esses equipamentos fiquem aí em Recife. Por que no Nordeste e por que em Recife? No Nordeste, porque o Nordeste tem 27% da população do Brasil e só tem 13% do PIB brasileiro. Então, nós precisamos desconcentrar a renda e o conhecimento. A melhor forma de diminuir as desigualdades no Brasil é distribuir educação e cultura, distribuir tecnologia. Por que em Recife? Porque a melhor centro de tecnologia da informação, a melhor faculdade na área de computação, é a Universidade Federal de Pernambuco. Então, esse centro vai ficar aí e nós vamos agora fazer um acordo para que ele desenvolva essa fronteira da tecnologia de informação, porque computação em nuvem é uma área totalmente nova que está chegando, para dar suporte à rede educacional brasileira. Nós temos um outro instrumento, que é a RNP, a Rede Nacional de Pesquisa. A gente distribui fibra ótica no Brasil inteiro para apoiar as universidades, os centros de pesquisa, os nossos hospitais. Então, eu fico muito feliz de poder... E hoje quero também prestar uma homenagem ao ex-ministro Sérgio Rezende, que deixou um trabalho muito bem feito no nosso ministério. E estaremos juntos aí hoje no Palácio com o governador Eduardo Campos. Como a sua rádio é a Rádio Boas Novas, você está trazendo uma boa nova para o estado de Pernambuco. Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Aloysio Mercadante, muito obrigado por sua presença no programa. Bom dia, ministro, de hoje. Obrigado, Luciano. Bom dia a todos vocês. Agradeço muito esse espaço plural, tão importante para a gente poder falar diretamente com a população. E tenho certeza que vocês vão continuar prestando um grande serviço à democracia e ao povo brasileiro. Bom dia, bom trabalho, bom final de semana e uma boa notícia também. A expectativa do nosso Centro de Prevenção de Desastres Naturais é que a gente vai ter um certo alívio das chuvas sexta e sábado. Mas ela pode voltar forte no domingo, segunda e terça-feira. Então, dá para respirar um pouco, mas nós vamos ter que continuar muito mobilizado ao longo desse mês de janeiro e talvez fevereiro e prestando muita atenção, todo mundo muito atento para a gente poder acompanhar a defesa civil e poder ajudar para que a gente não assista a mais tragédias como nós temos tido. Bom dia, um bom trabalho e muito obrigado pela oportunidade. Até a próxima. Estamos encerrando mais uma edição do Bom Dia, Ministro. Eu sou Luciano Seixas. Até uma próxima oportunidade. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Tchau.